Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Bea Gente, eu acabei de chegar em casa e eu tô no banheiro nesse exato momento Então o que eu vou fazer agora pra eu voltar às aulas É, vou tomar um banho, vou me depilar Vou fazer as unhas, que tá uma nojeira isso aqui E vou arrumar meu material Então agora eu vou tomar banho e depois eu volto a filmar aqui pra vocês Eu saí agora do banho, já coloquei pijama e tudo mais Aí agora, o que eu vou fazer antes de pintar a unha? Eu tô pensando em primeiro arrumar as minhas coisas Que amanhã eu vou trabalhar presencial E vou pra faculdade de noite, então vai ser muito corrido Então eu não sei se eu vou pro trabalho com a roupa que eu vou pra faculdade Se eu vou chegar em casa e vou trocar Tô pensando ainda Mas enquanto isso eu vou arrumar as minhas coisas que eu vou levar pro trabalho E vou deixar meu material escolar preparado Mas, gente, ó Um... um... Como que é a palavra? Uma reflexão aqui Por que, caralhos, a aula vai voltar numa quinta-feira? Por que? Me diz Me diz faculdade, por quê? Por que eu não voltar segunda da semana que vem? Tenho que voltar numa quinta? Enfim, é isso Vou arrumar minhas coisas Hoje é um novo dia Eu não arrumei minhas coisas ontem Eu comi E fui assistir Uma advogada extraordinária Que é incrível, gente Por favor, assistam É tipo, uma série que... Ah, muito fofo E é incrível O jeito que ela fala O jeito que demonstra a pessoa que tem autismo e tudo mais Que tá no espectro autista Não seria o jeito certo eu te falar Então me desculpem Mas eu vou pesquisar pra ver se eu falo certo da próxima vez É... Enfim, não arrumei ontem Porque tinha lançamento ontem dos dois episódios E... Se eu olhar pra câmera Eu vou olhar pra câmera Pra ver se eu olho pra vocês E aí eu fiquei assistindo E comendo E aí depois eu dormi E aí eu vou arrumar tudo hoje Em cima da hora Porque... É... Geralmente é o que eu faço Eu arrumo as coisas em cima da hora Não sei com que roupa eu vou Eu não faço nem ideia Então... Eu acabei de fazer exercício E minha vã vai passar daqui... Daqui uns minutos Daqui uma hora, mais ou menos Então eu tenho que me arrumar rápido Fazer uma chapinha nessa franja Pra ficar igual a essa E é isso Vou... Vou arrumar minha mochila agora Eu não sei que elas eu vou ter ainda Não sei a grade Então eu vou levar só um caderno E depois eu vejo Direito como que eu vou distribuir os cadernos E... É isso Por enquanto é isso Eu vou deixar gravando Eu acabei de sair do banho Eu separei uma roupa Eu vou passar creme E vou botar roupa pra ver se vai ficar bom Porque se não ficar bom Ferrou Porque eu não tenho mais tempo Vou usar esse creminho aqui Desodorante Não seja fedida Tome banho Então eu vou com esse cropped de preto Basiquinho E a calça de moletom E com essa blusa de moletom de zíper Porque... É bom e confortável E tentar ao máximo não passar frio Já que é no meio do mato Enquanto a chapinha esquenta Eu vou fazer a minha maquiagem Eu passo esse brilho na boca Levar a máscara Na sobrancelha Eu passo esse rímel transparente Gente, a qualidade deve estar horrível Por causa da luz, né? Vê se assim fica melhor pra vocês Tá melhor? Não sei se tá melhor Tá Aí, pra fazer o delineado Como o meu delineado acabou Eu tô usando esse lápis Da Avon Que é azul intenso Nem parece que é um azul Tá vendo? Eu apontei a ponta dele E eu vou fazer isso no banheiro Porque... Eu não enxergo no meu quarto Pra enxergar Cadê meu óculos, hein? Pego esse daqui Esse daqui Que é lenço de limpeza Molho na água E passo Fazer o delineado E passo Fazer o delineado I still turn to a CEO So the lifestyle she respect Ay Two sprinters to Quebec Cherie, Oumon Peck They only giving niggas plus One so I never pull up to the Met You know I gotta bring the set You know I gotta bring the D-Block You know I gotta bring the D-Block Cause you know how sticky it get Ay 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 She want me to play with that cat Ay She know that I'm making no way Ay You know how sticky it get A princípio fica assim, tá? E aí Eu vou dar a dica pra vocês Eu pego Coloco bem na ponta da unha E faço assim Não consigo fazer isso olhando pra tela do celular Mas aí é só você ir tirando A quantidade que você quer Ó Esse aqui ficou bem Fofinho, né? Eu sinto que esse aqui tá maior do que esse Eu acho que eu vou aumentar esse lado aqui Eu acho que tá igual Não dá pra ver, né, gente? Que decepção Ó Acho que ficou bom Agora Agora Eu passo esse rímel aqui Faces da Natura Eu gosto bastante dele Ai, minha mão tá melecada de lenço Olha, eu não recomendo vocês fazerem as coisas em cima da hora Porque isso me deixa estressada Tchau, tchau Tchau, tchau Aí como eu só vou fazer a chapinha nessa parte aqui da frente, não deve demorar tanto Vou fazer isso olhando pro espelho Não, aqui mesmo Ai gente, que desgraça, como que faz pra ele ficar bonitinho? A gente tá ficando horrível, alguém me ajuda? Algum cabeleireiro, por favor, me ajuda Dá pra disfarçar Agora eu vou devolver a chapinha pra minha mãe, que é a chapinha dela Vou descer com meu tênis E eu almocei no meu quarto Então Vou descer as roupas, os pratos que estão no meu quarto também E eu já deixei meu lanche preparado desde ontem Então ele tá fácil pra pegar Puta que pariu Já volto Ó, o que eu vou levar de lanche Um yakuti Uma banana com aveia e mel E aqui tem pão integral com patê de atum E no patê de atum tem atum, maionese, cenoura, beterraba, cebola, cebolinha e cheiro verde É isso Agora eu peguei minha chave e eu tô colocando o tênis E eu acho que eu tô mais adiantada do que eu geralmente tô Porque a vã passa às 6h15 São 6 horas E eu correndo aqui igual uma tonta Enfim Vou colocar o tênis Ai, que menininho Gente, olha esse céu que lindo Não sei se dá pra ver direito Mas é isso Tô saindo de casa, tô na rua Não usem o celular na rua que vocês vão ser assaltados Eu troquei Voltei pra confirmar se eu tranquei o portão E eu tranquei Porque minha mente divaga muito É, vou parar de usar o celular agora Porque é bem provável que talvez Eu seja assaltada, capturada, sequestrada Nunca se sabe E é isso Roupa do dia Minha calça caiu Vou pendurar ela de novo Faça um exercício Hidratem-se Se inscreva Curte Compartilha Ativa os sininhos E beijinhos da Bea Tchau 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 Tchau